P.A. Produções Há um brilho de faca Onde o amor vier E ninguém tem o mapa da alma da mulher Ninguém sai com o coração sem sangrar Ao tentar revelar Um ser maravilhoso Entre a serpente e a estrela Um grande amor do passado Se transforma em aversão E os dois lado a lado Corroem o coração Não existe saudade mais cortante Que há de um grande amor ausente Pura feito diamante Corta a ilusão da gente Toco a vida pra frente Vingindo não sofrer Mas o peito dormente Espera um bem querer E sei que não será surpresa Se o futuro me trouxer O passado de volta O semblante de mulher O passado de volta O semblante de mulher Pera structurando asειG troxer Faz a sessão E sei que não serás De sei que não se sim Quando um tempo o coração leva pra saber Que o sinônimo de amar é sofrer Num aroma de amores pode haver espelho É como ter mulheres de milhões e ser sozinho Na solidão de casa, descansar O sentido da vida, encontrar Ninguém pode dizer onde a felicidade está O amor é feito de paixões e quando perde a razão Não sabe quem vai machucar Quem ama com paciente e meio Encontrar o seu segredo Sinônimo de amor é amar Quem revelará o mistério E tem a fé E quantos segredos traz o coração de uma mulher Como é triste a princesa mendigando um sorriso O cego procurando a luz na imensidão do paraíso Quem tem amor na vida tem sorte Quem na fraudeza sabe ser bem mais forte Ninguém sabe dizer onde a felicidade está O amor é feito de paixões e quando perde a razão Não sabe quem vai machucar Quem ama com paciente e meio que contar o seu segredo Sinônimo de amor é amar O amor é feito de paixões e quando perde a razão Não sabe quem vai machucar Quem ama com paciente e meio que contar o seu segredo Sinônimo de amor é amar Quem revelará o mistério Quem revelará o mistério Que tem a fé E quantos segredos traz o coração de uma mulher Como é triste a tristeza mendigando um sorriso Um cego procurando a luz na imensidão do paraíso O amor é feito de paixões e quando perde a razão Não sabe quem vai machucar Quem ama com paciente e meio que contar o seu segredo Sinônimo de amor é amar O amor é feito de paixões e quando perde a razão Não sabe quem vai machucar Quem ama com paciente e meio que contar o seu segredo Sinônimo de amor é amar Quem ama com paciente e meio que contar o seu segredo Quem ama com paciente e meio que contar o seu segredo Eu desço dessa solidão Espalho coisas sobre o seu segredo Espalho coisas sobre o chão de giz Espalho coisas sobre o chão de giz Espalho coisas sobre o seu segredo Quem ama com paciente e meio que contar o seu segredo É uma camisa de força Ou tivemos Mas não vou gozar de nós Apenas um cigarro Nem vou lhe beijar Gaçando assim o meu batom Agora pego o caminhão na lona com a nocaute outra vez Agora pego o caminhão na lona com a nocaute outra vez Pra sempre fui acorrentado No seu calcanhar Meus vinte anos de boi Meus vinte anos de boi Desolva, baby Freud explica Não vou me sujar Fumando apenas um cigarro Nem vou me sujar Nem vou me sujar Gaçando assim o meu batom Quanto ao pano dos confetes Já passou meu carnaval E isso explica porque o sexo é assunto popular No mais, estou indo embora 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 Criar Produções 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto